O presidente Michel Temer se reuniu nesta segunda-feira com o rei da Suécia, Carlos VI Gustavo. Eles participaram de um encontro com empresários realizado no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Durante o evento, Temer destacou o potencial de crescimento nas relações comerciais entre os dois países. Nosso comércio tem espaço para crescer. Os investimentos de lado a lado têm potencial de expansão. Confiamos que os empresários brasileiros e suecos saberão explorar as oportunidades que se abrem com a determinação que é seu traço distintivo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, citou a recente compra de caça suecos pelo Brasil. A cooperação entre os países ganhou um novo dinamismo, com a aquisição por parte do governo brasileiro de 36 caças suecos, que sabem, gritem, para a Força Aérea, cujo valor aproximado de 5,4 bilhões de dólares. Na quarta-feira, o rei Carlos e a rainha Sílvia participam em São Paulo do Fórum Global da Infância realizado pela primeira vez na América Latina. O monarca comentou no encontro a importância dos trabalhos de cooperação e contribuição social. Na quinta-feira, o rei e a rainha da Suécia serão homenageados em Brasília. Na quinta-feira, o rei e a rainha da Suécia serão homenageados em Brasília.